Eu sou o Mauro Ferraz, eu sou o gerente nacional de vendas e marketing da Kawasaki do Brasil e essa motocicleta que a gente mostrou aqui, está mostrando aqui na cana, o tipo de venda dela vai ter tudo a ver com o próprio produto, ou seja, é uma venda fechada para clientes extremamente exclusivos, então nós vamos trazer poucas unidades dessa moto agora em 2016, ela já vai vir modelo 2017 H2F e vai abrir a venda para alguns clientes vindo nas concessionárias Kawasaki, o pessoal que tiver interesse já pode entrar, já pode buscar informação e lá eles vão te dar maiores detalhes. Mas se acredita que é o Mauro Ferraz, você te espera? Ou vai ter uma... Eu acho assim, como ela é uma moto, o próprio nome dela diz né? Built to be beyond, ou seja, ela é uma moto feita em casa, fazendo aqui com a nossa linguagem, é uma moto que a gente aproveitou toda a nossa tecnologia que a gente já tem para o desenvolvimento de turbinas, a KTI, que é a Kawasaki Air, que nós fizemos no Japão, ela tem uma divisão que faz tudo bem desse navio. Eu vi, eu vi, eu entendi no site. Sensacional. É, a gente fez tudo em casa. Eu vi até jato na moto. Exato. Que é a divisão aeroespacial, mas isso aqui não é à toa. Isso aqui não é à toa, foi desenvolvido justamente nessa divisão aeroespacial da Kawasaki. Então, é a primeira moto que tem um turbo, já tem o próprio motor de alumínio, ele funciona em todas as faixas de rotações, ela é extremamente otimizada. A potência dela vai de 300 até... É uma motocicleta feita para poucos. Então... E essa aqui é a ponta da turbina, foi em cima de projetos de jato, né? Exatamente. A gente fez em casa, ela é um motor de alumínio, que é um limite leve. É, eu vi que você achava a bloca e afrontou ali. Exatamente. E ela trabalha com a luminha alta, com com parte de outras pessoas, com metas, com as suas caras é um negócio difícil, porque geralmente tem um problema. E essa música é muito dispensa. Mas aquele barulho que faz aqueles vídeos que vocês fizeram de doce na população se tirando, é aquela que vem, ela vem passando, ela faz conta mostra, porque tem que... Isso seria o próprio fator da turbina, ou é o kick shifter? As duas coisas. Quer ver, Mário? Eu venho mais um pouquinho. Deixa eu te apresentar, o Mário trabalha com a gente ali. Mário? Já conheci o bastidor, mas agora vamos ao vivo aqui. Conhece tudo da moto. Ele me fez a seguinte pergunta. O barulhinho que faz quando você tá ouvindo a moto no desenvolvimento? É do quick shift ou tem a ver com a turbina também? Não, mas esse é o melhor. Esse é o melhor. Esse é um modelo novo. É o que vou talvez ser discutir. É o super charge funcionando. Que é o nosso som do super charge. Mas eu tô falando assim, mas quando... Aquele vídeo solto da Kawasaki... Não, é o super charge. É o super charge. Não, não tem a ver com o quick shift. É totalmente o som do super charge. Porque ela fazia o super charge. É o super charge. Entendi. Que é justamente a... A gente chama de radiology, né? Que a gente tá implantando lá fora e trazendo pros outros países. A Kawasaki quer ser reconhecida como uma moto de alta tecnologia. De extrema potência. Que te traz a parte de brincadeira. Ou seja, você vai ser feliz em cima da moto. Claro. Mais ou menos essa é a ideia. E esse barulho tem tudo a ver. Porque ele linka o fato do tubo com a emoção e a emoção e etc. Não, estiga demais. Estiga demais. Eu vi esse vídeo umas 20 vezes. E eu vi no preto. Isso. Então assim, meu. Mesmo com o fundo preto, eu fui lá. É que esse super charge, escutinho. Esse super charge, ele tem uma válvula. Tá. Que ele tem que aliviar a válvula. Então essa válvula é normal. Quando você tira a mão e reacelera, ele... Você escuta aqui. Isso. Porque ele já tá... Em a reaceleração, você já tá escutando... Aí você tira a mão pra trocar de marcha ou reduz um pouquinho. O que reacelera tem o... Ele faz o... O escape. O que é? Ele tem o escape. O alivio. É a válvula de alivio. É bem baixa esse alivio de pressão. Mas ele tem. Agora me fala uma coisa. Essa moto, ela vem com um sneak de fábrica, certo? Sim. Então assim, ela não pode ser emplacada. Não. Ela não é emplacada profunda. Tanto que não tem farol, não tem as sete indicadores pistas, ela... Você pode ligar a lanterna traseira ou deixar desligada. Quando ela vem da fábrica ainda na caixa, a lanterna vem desligada e o conector com isolante e uma... Aquele plug and play. Isso. Pra quem quiser andar na pista, a gente tem a outra que é a H2. Tá. Que é uma versão dessa... Pista que você fala estrada. Tem a rua ou estrada. Tem a H2 que é a versão de rua. Mas aí no caso, por exemplo, essa... No caso essa é... Eu vi lá que a pinça é brengo. O disco é brengo. A outra também é brengo? Brengo? Tá mesmo. Isso é brengo. Tá. A parte de motor, ela tem alguns componentes mais reforçados, né? Tá. Ah... Preço. Não tem problema. Manda bala. A H2. É... 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 Uma joia. Uma joia. Uma joia. Uma joia. Uma outra informação aqui, eu acho... É... Essa motocicleta, como ela é pra pista, você consegue desligar o ABS. Isso é legal. Diferente da outra motocicleta de... Isso é legal. A H2. De rua. Importantíssimo. Porque você tem o ABS e tem o modo enxuga. Essa não tem o modo enxuga, você consegue desligar o ABS. Se tem um detalhe que eu acho que os aeronáuticos vão perguntar com certeza. Esse símbolo aqui, ó... Ele é chamado de Rivermark. A Kawasaki, ela usa pouquíssimos produtos desse símbolo. Esse símbolo que eu fiz pelo fundador do Kawasaki em 1970. Então, só os produtos premium e de alta tecnologia, eles são pouquíssimos. Por que você usa esse símbolo? Então, a gente tem dificuldade de identificar qual é a marca. Então, aí, pra você ganhar moral do seu amigo, é o Rivermark. Rivermark. A pintura dela, eu não sabia, senhor. Deixa eu te mostrar uma coisa... Eu tô aprendendo aqui junto, viu, senhores. Isso aqui é aula junto. Eu vou te mostrar uma coisa da pintura. Vai, vamos lá. Essa versão 2017, além da pintura ser espelhada... Meu, deixa eu só... peraí. Desculpa te que eu tô aprendendo a pintura. Pré-carga, retorno e compressão tudo aqui em cima? Isso. Que sensacional. Senhores, voltando aqui, só porque ligou a moto agora já comou. Essa pintura, além dela ser espelhada igual a primeira versão, ela recebeu flocos de vidro. Por isso que ela dá essa impressão de... De cristal, né? De cristal mesmo. Não é perolizado, né? Entendi. São cristais mesmo. Muito lindo. Ou seja, o capricho e a tecnologia, elas estão não só no motor, mas... Em todos os detalhes, né? Em todos os detalhes, né? Em todos os detalhes. E esse quadro treliçado também é lindo. Sim. O quadro, ele é entreliça. Aham. Então, ele não tem nenhuma intervenção no meio dele. Então, a gente ganha mais rigidez. A balança é presa direto no motor. Entendi. E por esse eixo, pra poder fazer articulação. Mas a principal fixação é no bloco do motor. Então, o quadro, quando você desmonta a moto, você olha assim, uma peça mais ou menos assim. Não tem nada aqui no meio. Entendi. Outra coisa interessante, fala do detalhe da embreagem que você comentou desse motor. A embreagem, essa versão, pra essa moto, 2017, a embreagem é 40% mais leve. Então, assim, ela foi melhorada ainda mais essa embreagem. O escape, ele é inteiro de titânio e é com conexão pulmona. Não tem embreagem. Já vem também com aerokeep de fábrica? Também. Sistema de malha de aço. A outra também vem com malha de aço? A outra também. Tá. Muito legal. A moto que a gente vende é essa aqui. Não tem nada a mais aqui. Não, não tem nada a mais aqui. Só mais não. Aí é a única moto, versão única, ela é exatamente assim. Filhos, vamos matar a vontade? Escutar um pouco. Eu vi que o Kennel Sofanglou colocou 391. 391 km por hora. Tá bom. Tá bom. Tô. Vamos lá. Filhos? Animal. Animal. Ó, vai aparecer um delocinho aqui que tem a pressão do Super Shark. Sensacional, aqui dá a pressão. Acho que é chamado um boost, né? Animal. Meu, nessa última até o ouvido foi embora. Foi animal, animal. Não, eu não sei falar mais nada, né? Fica tranquilo. O início do box aqui com as cabeças. Que animal. E o detalhezinho da chave, né? Pode tirar aqui? Pode. O detalhezinho da chave com... Se eu quiser mais. Não. É aquele detalhe tão pequeno de nós dois, né? Eu não sei, eu não sei. É, esse sistema de freio branco e o sistema de freio, antes de ele ser enviado para a Kawasaki, ele é analisado ao meio. Um a um. É isso que é legal. Até o... Até o... O modelo do parafuso da mesa aqui, esse formato em estrela aqui. É... É... Tudo charmoso, né, meu? Tudo é muito harmônico na moto. A própria... Você vê aqui, ó. A questão aqui do... Do desenho, ó. Tô falando... Tô falando de questão de desenho, né? Lembra até a própria logo marca lá na frente. Como é que chama logo marca? River Marque. Só? Até o final eu vou gravar. Até o final eu gravo isso aí. Só você esquecer do... Até o... River Plate, você põe no Marque. Tá, River Plate, River Marque. Tá, entendi. Você gosta do monobraço? Gostei da... Da... Da pinça... Pra baixo. Refrigera melhor. É, o posicionamento... É. Por causa do sistema do monobraço. É. Mas refrigera melhor. Esse disco... Ele tem uma melhoria na refrigeração. Que é esse corte no meio. Tá. E ele é de 330 milímetros. E a pinça de freio... Isso aqui... Isso aqui ajuda no... No... Resfilar. Que animal. Dentro dos discos. É uma pinça... M50... Monobloco. De três pistões... Três pistões de 30 milímetros. Ela tem indução, né? Por rair. Então ele... Cria uma pressão... Dentro de uma caixa. Abre uma válvula. Meu, olha o filtro de ar. E dá um bloco de ar. De ar. Entendi. E ele vem por aqui. Esse duto. Apesar de ele ter... Esse formato... Curvado aqui, né? Fazendo uma curva. Aham. Ele é... Internamente... Mais reto possível... Para evitar perda na pressão. Tá. E joga bem na turbina, né? Entra aqui, olha. No supercharge. Que sensacional. Sensacional. A pastilha é ficha? Tô brincando. Não, tipo... Pode comentar aqui sobre... A questão de você modular o assento. Sim. É possível você modular... A traseira da motocicleta. Aumentando a área do assento. Para pessoas que são mais altas, né? Ou mais fortes. Então... O quadril... Você acomoda melhor aqui. Porque ele... Você consegue colocar... 15 centímetros... Para trás. Sensacional. É... É um superprojeto. Não tenho o que falar. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Vocês se lembrem... Alguma coisa... Interessante? Eu queria fazer um convite. Manda bala. Para os seus telespectadores. Podemos chamar assim, né? Pode mandar. Eu tô ficando velho. Já tô falando... Mas é legal assim. Essa diferença é bacana. É telespectador. É inscrito. É quem acompanha. É fã. É... Pessoal deve estar aí. Não sabe nem o que tá falando. Tem... Tem pessoal da... Da alta... Alta idade. Gostou? Obrigado. Você me pergunta. Tudo bem. Não, mas eu... Eu tô chegando lá. Eu chego lá também. Fica tranquilo. Então eu queria fazer um convite para todos aí. Para ir até o meu Bolsonaro Kawasaki. De verdade. Vai lá. Independente de comprar ou não comprar. Como eu falei. A Kawasaki gosta de ter amigos. Então vocês estão convidados para ir lá. Conhecer a H2R e todos os nossos outros produtos. E tem... Gente, tem taxa zero. Tem plano de 36 vezes. Tem tudo que é possível e imaginável. Não precisa nem levar dinheiro. A gente quer te dar a moto. Tá bom? É isso. É porque se você for lá com vontade... A consequência você já sabe qual que é. O resto acontece. É isso. Então tá bom, senhor. Espero que vocês tenham gostado. H2R. Obrigado, senhor. Valeu. Muito obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Foi depois?